Atenção, atenção, tivemos uma mudança de última hora. Robert Whittaker, que estava não tanto, mas um pouco confiante na vitória de Jair Dessane, sob Dricos do Preciste, acabou mudando de opinião a tempo, porque os lutadores vão disputar o Centro dos Médios no dia 17 de agosto no UFC 305. E agora o Whittaker falou o seguinte, ele está mais confiante no estilo do sul-africano, do atual campeão, e está botando as fichas nele para derrotar o nigeriano. Então vamos ver aqui qual é a opinião do Whittaker sobre esse confronto. Abre aspas. Eu vou pelo lado do Dricos. Acho que ele pode apenas ter uma consistência como teve na luta contra Sean Strickland. Acho que sua pressão de andar para frente e com seu estilo ortodoxo, especialmente com o sucesso que Sean teve contra o Easy. Acho que essa é a receita para derrotar a Dessane. Disse o Whittaker em entrevista ao MMA Junk. Fecha aspas para ele. E aí, Gabriel? Aqui agora, depois da luta contra o Dessane e o Sean Strickland, parece que todo mundo já está dizendo aí que ele não sabe lutar sobre pressão, que é só andar para frente e que vai derrotar ele. Mas você acha que é bem assim, cara? Você acha que, de fato, o dupleciste tem um jogo para bater o Dessane, que era um campeão dominante, que estava vencendo o Poitam na primeira vez até ser nocauteado em um dos últimos minutos, e depois venceu na revanche. Você acha mesmo que pode tirar o Angeliano assim, só pela pressão que o sul-aplicano pode colocar em cima dele? Bom, Léo, refazendo de novo um pouco da análise que eu trouxe aqui alguns dias atrás, eu acredito que o dupleciste tem um jogo ideal para poder... Não vou dizer um jogo ideal, mas eu acho que ele tem as ferramentas necessárias para poder bater o Dessane. Ele tem a mão pesada, ele trabalha com aquelas combinações de golpes meio estranhas, com um jeito meio estranho de angular golpe, mas é um cara muito competente. Eu acho que ele pode, sim, deixar o Dessane desconfortável. Mas, assim, eu estou muito preocupado. Na verdade, eu não estou muito preocupado. Eu quero dizer que eu vejo o Dessane com mais armas para poder mudar o nível do jogo, se precisar, se precisar botar para baixo. O dupleciste não chegou nesse tipo de teste. O maior rival dele foi o do... até agora. Foi o Strickland e ele venceu numa luta bem controversa. Então, eu acho que o Dessane tem mais ferramentas, mas não invalido, não tiro o dupleciste para nada. Eu não acho que o dupleciste é zebraça, não. Eu acho que está bem equilibrado ali. Só que tem um porém, né, Léo? O Itaker está jogando o jogo que favorece ele, né? Vale lembrar que o Dessane já venceu ele duas vezes. Então, se o Dessane vence o dupleciste e se torna o campeão, fica muito difícil para dar uma trilogia para o Itaker com 0-2, no caso. Ele sendo com dois derrotas para o Dessane, sendo uma delas por nocaute. E na outra, uma luta até tranquila. Não foi uma surra, mas foi uma luta bem tranquila de ser marcada. Não teve nem margem para discussão. Então, assim, o Itaker está sendo malandro, está jogando o jogo a favor dele, porque ele sabe que sem o Shimaev e o Strickland não teve essa chance agora, uma boa atuação dele na Arábia Saudita pode, sim, consolidar ele como próximo desafiante do peso médio. E agora, passando para o MMA feminino, quem aí está com saudade de ver a Amanda Nunes em ação? Pois é, galera. Ela se aposentou em 2023, pendurou as luvas, falou que ia começar a focar na família, na criação dos seus filhos, está lá com a Nina, sua esposa, mas parece aí que a coisa está mudando um pouco no cenário da Amanda Nunes. Segundo o Dana White, existem possibilidades de vermos o retorno da Leoa ao Octobre. Será que ela volta mesmo? Será que a Keila Harrison pode já trazê-la de volta para o UFC? Vamos ver aqui o que o Dana White falou. Para a gente criar uma expectativa, uma falsa fusão, pelo menos eu gosto muito de ver a Amanda lutando, então eu já estou aqui crendo que ela vai voltar em algum momento para o UFC. Vamos lá. Abre aspas. Ela poderia voltar, disse Dana White, enquanto sorria. Existe a possibilidade dela voltar, sim, afirmou o presidente em entrevista ao podcast Club Shei Shei. Fecha aspas para o Dana White, então. E aí, Gabriel? Pô, uma notícia gigantesca, né? O peso galo feminino está parado, a Raquel Pennington se tornou campeã, desde então não defender o seu título. Agora a gente fica nessa expectativa de como é que vai ser a movimentação. A Keila chegou agora, né? Antiga parceira de treino da Amanda, tem essa rivalidade entre as duas. Então, vou te pedir para discorrer um pouco sobre esse cenário. Qual é as possíveis questões que a gente pode levantar depois dessa fala importantíssima do Dana White? Olha, Léo, para começar, eu sou suspeito a falar da Amanda, tá? Eu sou fanzaço da Amanda Nunes. Para mim, discutivelmente, é a maior atleta do MMA feminino de todos os tempos. Só para lembrar um pouco do currículo da Amanda, vai se vencer o Ronda Rousey, Valentina Tevichinko duas vezes, Misha Tate, Raquel Pennington, Cris Borg, do antiga duplo campeã, ela foi campeã do peso pena e do peso galo do UFC. Então, eu acho que é algo até que não tem como discutir, respeito a opinião de todo mundo, mas acho que não dá para discutir isso. Ela é a maior atleta da história do MMA feminino. E, assim, eu creio que ela se aposentou cedo demais, Léo. Mas, assim, ela limpou a categoria, limpou duas categorias e não tinha mais adversárias à altura, adversárias que a motivassem. Então, eu entendo a aposentadoria da Amanda, só para lembrar as últimas lutas dela, Mega Anderson, Irene Aldana, a Juliana Penha, ainda por ter vencido numa luta que eu achei até que foi mais relaxamento da Amanda do que mérito da Juliana Penha, acho que foi a luta que deu aquela última fagulha ali de competitividade, mas a gente viu na revanche que foi só mesmo uma noite azarada, mesmo uma noite ruim da Amanda, que ela dominou completamente, surrou a Juliana Penha e tomou o cinturão peso galo de volta. Então, assim, Léo, para mim seria muito legal ver a Amanda de volta e para o UFC também, né? A gente vale lembrar que a divisão peso galo agora está com todo respeito às atletas, mas uma divisão que a campeã Raquel Pennton e o top 3 é a Juliana Penha, Kathleen Vieira e a Mayra Chitaro, com todo respeito às atletas, tá? Não dá para competir, nós estamos falando de outra prateleira de atleta e agora nós temos a adição da Kyla Harrison, da Kyla Harrison, desculpa. É uma atleta que já tem um histórico de rivalidade com a Amanda Nunes, ela teve essa rivalidade, as duas treinaram na American Top Team juntas, a Amanda saiu da American Top Team, fundou a própria academia, porque percebeu o interesse da Kyla em migrar para o UFC e elas treinavam juntos, viu que a Kyla estava estudando o jogo dela, então ela não quis se misturar, ela ficou até chateada, rolou uma rusga. Quando a Kyla estreou no UFC 300, a Amanda fez aquela provocação, fez, ah, não me desafiou, fez aquela reclamação e tal, então tem toda uma história do jeito que o UFC deseja, uma atleta midiática, aquela típica americana, heroína americana, coisa que o UFC gosta, com a maior atleta da história da minha mulher feminina, com uma rivalidade já pré-estabelecida entre elas, então eu acho que o Dani ia ficar muito feliz, se por acaso a Amanda voltasse, tem tudo para ser uma luta muito interessante, tanto dentro quanto fora do octógono, não tem muita história para ser vendida, então assim, torço para a Amanda voltar, eu acho que tem um cenário ideal, a Raquel Pennington venceu em janeiro, até agora não deu nem indícios de quando vai lutar, disse até que quer descansar, a menina acabou de ser campeã, é uma atleta que não é tão empolgante, vamos falar a verdade, então assim, questão de tempo, eu acho que qualquer uma das duas venceria tranquilo, bota a Kyla para enfrentar a Raquel, enquanto a Amanda se recupera, volta a 3 anos antes do apelo, então assim, para mim seria uma luta feminina que me empolgaria muito, acho que para mim seria a luta, pensando rápido assim, a luta que mais me empolga no MMA feminino, sei lá, desde Amanda e Ciborgue, talvez, entendeu, eu lembro de ter visto a Amanda e Valentina, mas foi um pouco antes, então, e acho que a Valentina, a Amanda não era essa Amanda, apesar de sempre ter tido talento, a Valentina também não era tão gabaritada assim no UFC, então para mim seria um duelo muito interessante de ver, espero que a Amanda volte, acho que o Brasil precisa, e a divisão Pesugado precisa de boas histórias para os próximos eventos e para o desenrolar da categoria. Certo, Gabriel, para a gente finalizar aqui a nossa edição, eu não posso deixar de perguntar, caso a Amanda volte, caso ela em frente a Harrison, para quem inserir seu palpite, tendo em vista as atuações da Harrison na PFPL, no Beltor, e agora no UFC 300, na sua última vez? Olha, Léo, quando a Kyla estreou no UFC, eu fiquei muito, eu achei que ela venceria a Holly Holm, mas eu não achei que fosse a surra que seria, que foi, a Kyla praticamente atropelou a Holly Holm, então me impressionou, mas eu ainda acho que se for uma Amanda motivada, uma Amanda focada, uma Amanda como a gente viu, em 95%, 98% das lutas do UFC, eu acho que a Amanda vence, eu acho que o jogo é muito, a Kyla vai tentar botar para baixo, vai tentar impor o judô dela, mas eu acho que a Amanda é muito bem preparada para isso, treinou na American Top 10, anos e anos, agora tem a própria equipe, eu acho que ela tem esse background para fazer bem a defesa de queda, e eu acho que em pé, a Amanda é outro patamar, eu acho que em pé a Amanda, a Amanda iria se impor, e acho que até a nocautearia a Kyla, mas assim, vale lembrar que a Kyla é uma atleta que me surpreendeu, eu não esperava, a gente falava muito, vamos ver como vai ser a estrada dela no UFC, o nível da PFL é outro, e ela venceu, e venceu bem a Holly Holm, então assim, não estou dizendo que vai ser favas contadas, eu estou dando esse favoritismo para a Amanda, porque é a maior atleta de todos os tempos, é a melhor atleta da história do MMA feminino, mas não me surpreenderia se a Kyla também desse jogo tanto em pé ou até mesmo no solo e conseguisse derrubar a Amanda, tem muitos cenários interessantes, é uma luta muito interessante para a gente estudar, mas eu daria esse favoritismo, baseado nessas informações que eu falei, nessa minha opinião, eu daria o favoritismo para a Amanda. Bom galera, vamos ficando por aqui, então eu peço a vocês que deixem nos comentários, vocês concordam com o Robert Wittek, se o Dricos do Plessis de fato tem um jogo para derrotar o Israel de Sain, ou o Nigeriano vai voltar ao trono e vai voltar a reinar na categoria dos médios. E claro, Dana White, o que você achou desse suspense? É só mais uma atuação de marketing do presidente ou vocês estão colocando fé que a Amanda vai voltar de fato a calçar as nuvens e a lutar no octubre? Quero saber o que vocês acham. Então, não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e é claro, eu te espero na próxima edição. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti